Olha aí pessoal, família do Bill reunida nessa noite aqui em União dos Pomares, isso aí é a esposa do Bill O genro do Bill Aí no celular conectado, isso aí é o filho do Bill chegando de moto Isso aí é o bebê do Bill Isso aí é o bebê Filho do Bill Isso aí é o Antônio Mancheia chegando aí de moto O genro do Bill Olha aí, Mancheia, aquele abraço Mancheia Mancheia e sua esposa Rejane e o Jonas Olha aí filho do Bill Tudo aí reunido, é o Bill, o Mancheia Mais o bebê, filho do Bill Olha ele aí, filho do Bill Isso aí é o Mancheia É o Antônio Mancheia Olha a esposa do Bill lá, pensando muito O Bill aí conversando Esse Bill é muito namorador Isso aí é a esposa do Bill É a esposa do Moncheia O genro do Bill aí conectado na internet Aquele é o filho do Bill Isso aí é a esposa do Bill A filha do Bill lá do outro lado Vestindo os cabelos Pensa numa família reunida aí Tudo aí reunido aí, conectado no celular Só na internet, no zap zap Olha aí a esposa do Bill aí Essa aí é a esposa do Moncheia Com as bolsinhas aí Olha o Bill Agora o Bill aí só cantando dinheiro Isso aí é o João do Bill, só conectado Chegando aí a outra família do Bill aí A Nora do Bill A Nora e o filho Chegando Aí o filho do Bill E dois filhos do Bill, o neto Chegando aqui Essa aí é a filha do Bill Correu com vergonha Essa aí é a Nora do Bill Tudo feliz da vida Olha aí A filha do Bill Tá com vergonha Recorrer Olha aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL